E aí, tudo certo? Vamos então para o segundo vídeo de correção das questões do Enem de 2019. Lembrando que eu estou corrigindo as questões de História da prova de Ciências Humanas, seriam aquelas que têm uma maior ligação, então, com o campo da História. Aproveita, já se inscreve aqui no canal para não perder as notificações de outros vídeos de correção de questões e também para acompanhar outros vídeos de outros assuntos que são extremamente importantes para conseguir ir bem na prova do Enem. Bom, e a questão 72, lembrando que eu estou corrigindo de acordo com o caderno amarelo, tá? Lembrando que esse número de questões pode variar de uma prova para outra. É uma questão que, de certa forma, surpreendeu estar na prova, né? Pensando que ela foi feita dentro do atual governo, né? E toda a questão e a visão que esse governo tem do movimento feminista. Mas a questão trata do feminismo de uma maneira até que bem interessante. Ele diz o seguinte. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas. A família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho, etc. Não é um texto simples de se entender, tá? Mas ele está querendo dizer o quanto o movimento feminista acabou indo para além da esfera política. Porque, se inicialmente era um movimento pela questão do direito ao voto, isso vai se ampliar para outros campos sociais, né? Pela questão da valorização da figura da mulher dentro da família. Pela questão da valorização da sexualidade do corpo da mulher. Pela divisão doméstica do trabalho, né? Para que a mulher não fosse vista como a dona de casa e sim como uma das parceiras dentro de uma relação. Então, essas questões passam a ser questionadas pelo movimento feminista. E aí vai trazer uma série de mudanças, de transformações nas relações humanas. E aí a questão traz o seguinte questionamento. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação nas relações humanas na medida em que sua atuação, letra A, subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Bom, quem segue a linha de pensamento do atual governo marcaria essa resposta, mas ela não é a correta. Letra B, abala a relação da classe dominante com o Estado. Nada a ver com o que está sendo dito no texto. Não, essa ideia de que o feminismo segrega é uma visão extremamente errada, porque ele não segrega. Na verdade, ele mostra que ambos, homens e mulheres, têm que ser tratados de igual maneira. Letra D, limita os mecanismos de inclusão das minorias. Também não. E letra E, redefine a dinâmica das instituições sociais. Sim, entre essas instituições sociais estaria o âmbito familiar, né? Então, sim, vai redefinir essas instituições, como elas se organizam internamente. Então, essa aqui é a resposta certa, letra E. Questão 73 diz o seguinte. Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris, em janeiro de 1993, após cerca de duas décadas de negociação na Conferência do Desarmamento em Genebra, a CEPAC entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a primeira Conferência dos Estados Partes, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Diz, o que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito por si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Poxa, falou que os Estados Unidos não têm respeito por si mesmo nem senso de dignidade. Kofi Annan foi corajoso nessa declaração, mas em outras não foi tanto, né? Mas enfim. O que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial? Representou o esgotamento dos pactos bélicos multilaterais? Não, porque ele está falando aqui, na verdade, não de pacto bélico, né? Mas o oposto, né? De evitar que possa haver pactos bélicos dessa dimensão no futuro. Letra B. Restrição aos complexos industriais militares. Sim, ele está restringindo um tipo de criação bélica que seriam as armas químicas, né? O que possa produzir bombas atômicas. Então essa daqui é a resposta correta. Mas vamos ver as demais. Enfraquecimento de blocos políticos regionais. Não está falando nada em relação a blocos políticos, mas simplesmente, né? De questão de proibição de armas químicas. Letra D. Cerceamento às agências de inteligência estatal. Não está falando também das questões de inteligência, né? Está falando unicamente da questão de que pode continuar tendo agências de inteligência, mas não vai se usar armas químicas. E a letra E. Desestabilização das empresas produtoras de munições. Não, não está se pensando em desestabilizá-las, mas apenas evitar a produção de armas químicas. Era só ler o terço, então, para chegar na resposta correta, que é a letra B. Questão 75. Uma questão bem interessante na prova, né? Algo raro nesse Enem de 2019. Ela é a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Bom, não faço nem ideia do que que seja essa lei, então vamos ler o que ela diz. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Bom, esse, então, é um trecho da Lei de Terras de 1850. Essa lei, então, já começa dizendo que, de agora em diante, no Brasil, né, a partir daquele momento, para se adquirir terras seria unicamente por meio de compra. Ninguém poderia trocar terras nem doar terras. Então, a doação de terras não valia para a posse dela. Essa lei de terras, ela foi uma lei que excluiu aqueles que tinham a possibilidade de receber terras, como era o caso de ex-escravizados, né, que, às vezes, no testamento, quando era um bom proprietário de terras, né, um proprietário de terras que tivesse um bom coração e tal, que queria valorizar o trabalho daquele escravizado, que ficou ao seu lado a vida inteira, ajudou no dia a dia, cuidou de pessoas doentes, enfim, né, que tinha uma série de motivos para agradecer aqueles escravizados pelo trabalho que fizeram, às vezes, no testamento, deixava lá. Ah, eu deixo a casinha que tem lá na fazenda para a fulana de tal que foi minha escravizada durante tanto tempo, ou que ainda era, enfim, né, tem uma série de testamentos que mostram isso. Bom, a partir de 1850, isso não era mais permitido, né, não se permitia mais que houvesse doação de terras, né, ou troca de terras, mas ela poderia ser adquirida apenas pelo meio da compra, e isso vai fazer com que o Brasil se tornasse o país com uma das maiores desigualdades de distribuição da terra, porque só aqueles que tivessem dinheiro para comprar poderiam adquiri-la. Então, a questão pergunta. Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico, a lei abordada, resultou na mercantilização do trabalho livre? A pessoa não leu a questão para poder marcar essa, né, tem nada a ver. Retração das fronteiras agrícolas também não é uma consequência dessa lei. Demarcação dos territórios indígenas também não, tá, não tem a ver aqui com essa lei de terras, porque tem que se focar no que está dizendo no artigo 1º, que é o que a questão mostra. Letra D. Concentração da propriedade fundiária? Sim, exatamente essa, porque só se tornaria proprietário da terra quem tivesse posses o suficiente para poder comprá-la. E a letra E. Expropriação das comunidades quilombolas? Bom, ainda não é o momento em que se vai comentar sobre isso, tá? Até porque ainda existe a escravidão, então, se ainda existe a escravidão, estamos falando de 1850, a escravidão vai acabar em 1888, se ainda existe a escravidão, não poderia, teoricamente, haver comunidades quilombolas, porque elas seriam de negros fugidos da escravidão, né? Então, dentro da lógica escravista, eles teriam que voltar aos seus proprietários. Então, essa discussão ainda não existe nesse momento. Então, a resposta certa aqui é a letra D. A questão 76 é daquelas para cansar na leitura, porque ela traz dois textos, né, para um candidato que já leu 75 questões, né, chega na 76, já está cansado, ele chega e tem dois textos, e muitas vezes ele vai pular essa questão. Não façam isso, tá? Aproveitem o tempo de prova, cansou de ler, vai lá e marca um pouquinho do gabarito, e vai dando uma refrescada na mente ali para seguir em frente, conseguir ler e responder com calma todas as questões. Primeiro texto diz o seguinte, A adesão da Alemanha à OTAN. A adesão da Alemanha Ocidental à organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, há 50 anos, teve como pano de fundo o conflito entre o Ocidente e o Leste da Europa e o projeto da integração europeia. A adesão da República Federal da Alemanha foi um passo importante para a reconstrução do país no pós-guerra e abriu o caminho para a Alemanha desempenhar um papel relevante na defesa da Europa Ocidental durante a Guerra Fria. Lembrando que a Alemanha estava dividida, né, e as partes de Berlim ali divididas ficavam, uma parte delas para o lado capitalista e outra para o lado socialista. E aqui está falando, então, da adesão dela à OTAN, há 50 anos, então, em meio à Guerra Fria. E aí fala desse papel relevante que a Alemanha vai ter nessa reorganização mundial pós-segunda guerra, durante a Guerra Fria. O texto 2, OTAN, discute medidas para deter os jihadistas no Iraque e na Síria. Os jihadistas estão falando de muçulmanos extremistas, né, a jihad, a Guerra Santa, que dentro da visão do Corão, né, do Livro Sagrado, traz lá a ideia de que a jihad é uma disputa interna, que há do bem contra o mal dentro de cada pessoa, mas que os extremistas entendem que essa guerra tem que ir para fora, né, e eliminar todo o mal que seria todos aqueles que são opositores ao pensamento muçulmano. Lembrando que a gente tem extremistas em praticamente todas as crenças, que não correspondem necessariamente àquilo que a crença de fato prega. O regime de terror imposto pelos islamitas radicais no Oriente Médio alarma a OTAN, tanto ou mais que a Rússia, ainda que a estratégia para detê-los ainda seja difusa. O avanço do chamado Estado Islâmico, que instalou um califado repressor em zonas do Iraque e da Síria, comandou boa parte das reuniões bilaterais que mantiveram os líderes da organização atlântica no país de Gales. Podia ter sido feito várias discussões aqui, mas ele foca apenas naquilo que o texto está apresentando, então por isso que é importante a leitura do texto. As diferentes estratégias da OTAN demonstradas nos textos são resultantes das transformações na... Letra A. Composição dos países-membros? Não, não é isso que ela comenta aqui no texto, tá? Letra B. Localização das bases militares? O texto não fala em transformação na localização das bases militares, então não seria essa a resposta. Ele está buscando uma básica interpretação de texto aqui. Então, são resultantes das transformações na conformação do cenário geopolítico? Tá, essa daqui está mais de acordo, né? Porque está falando de uma novidade que seria a imposição dos jihadistas no Iraque e na Síria. Então, aqui seria uma alternativa que pode estar correta, mas vamos ver as outras. Letra D. Sobre a distribuição de recursos naturais? Bom, embora boa parte das disputas no Iraque e na Síria seja por causa disso, não é disso que o texto fala, né? E a questão diz aqui, né? As diferentes estratégias da OTAN demonstradas nos textos são resultantes das transformações na... Não fala sobre distribuição de recursos naturais no texto. E letra E. Destinação dos investimentos financeiros? Bom, é uma questão que envolve basicamente essa interpretação dos textos e ver que ele está falando sobre essas... De como está se formando esse cenário político à medida que algumas mudanças acontecem. Então, basicamente, a gente chega aqui na resposta que é a letra C. A questão 78 do Caderno Amarelo vai falar sobre a crise de 1929, como ela impacta no Brasil. Ela diz o seguinte... A depressão, que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934, se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. E aí aqui questiona o seguinte... Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo a... Bom, vamos, antes de ver as alternativas, pensar nesse momento histórico. Brasil, 1930, a gente tem a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o fim de uma república oligárquica, uma república que ainda era dominada por uma série de interesses ligados às grandes fazendas, aquela famosa república do café com leite, que a gente aprende na escola, que, na verdade, mostra que havia uma disputa entre Minas Gerais e São Paulo, onde eles é que dominavam o poder político naquele momento, porque a gente tinha ali os interesses ligados, então, à questão da plantação de café e à questão da criação de gado. Enfim, isso tudo conta um pouquinho sobre o que era aquele momento, embora hoje a gente saiba que não era só São Paulo e Minas que detinham o poder nesse momento, era uma série de oligarquias, de elites locais que acabavam dominando o poder central naquele momento. Mas, com a chegada de Getúlio Vargas, essa situação passa por uma série de mudanças, porque daí o Getúlio vai criar uma nova forma de governar, onde vai fugir, então, dessa polarização ligada apenas à questão agrícola, e vai começar a investir, ainda timidamente, mas vai começar um investimento mais efetivo na industrialização. Não que ela já não ocorresse antes, a gente tinha já indústrias no Brasil durante a Primeira República, durante a República Oligárquica, que tem início lá com a Proclamação da República e que vai até 1930. Então, assim, estamos falando desse momento, de uma mudança de quem estava no poder. Enquanto isso, no cenário internacional, a gente tem uma crise mundial do capitalismo que se inicia em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, que anuncia ali que, no ano anterior, já teve uma generalizada queda nos preços agrícolas internacionais. Se o Brasil era um país que dependia fortemente da agricultura, uma crise que afeta diretamente a questão agrícola, afetaria diretamente o Brasil. A questão vai questionar sobre isso, né? O Estado brasileiro, a partir de 1930, ou seja, no meio da crise de 1929, vai adotar uma política de incentivo A. Letra A. Industrialização interna para substituir as importações. Sim, essa é a resposta correta. A gente tem que pensar que o Brasil passa a produzir internamente, porque devido à crise internacional, que já se construía, né, desde o final da Primeira Guerra Mundial, havia uma necessidade de o Brasil produzir internamente aquilo que ele comprava de fora, porque ia chegar um momento em que o Brasil teria que pagar muito caro para os produtos internacionais, então seria extremamente necessário que o Brasil produzisse esses diferentes tipos de produtos internamente. Então, essa vai ser a resposta correta. Mas vamos ver as demais. Letra B. Nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. Não, aqui ainda não é o momento, tá? O Vargas depois vai criar algumas empresas nacionais, mas nacionalizar empresas estrangeiras não foi o que ocorreu no Brasil nesse momento, lá em 1930. Venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores. Bom, o texto está falando que o Brasil precisava investir em outros setores que não o setor agrícola que estava em crise mais aguda nesse momento. Então, não vai ser essa a resposta. Letra D. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Bom, a entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base já vinha também do período da Primeira República, então não é algo que tem início a partir de 1930, como pede a questão. E a letra E. Abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário. Empresas do setor terciário seriam empresas ligadas à questão de comércio, de outros tipos de serviços. O que o texto fala é da necessidade exatamente do Brasil sair, então, dessa questão dos preços agrícolas. e a preocupação de, se o Brasil precisasse sair desse setor agrícola, ele precisava ir para o setor industrial. E se ele precisava ir para o setor industrial, ele tinha que investir, então, no setor secundário da economia. Então, ele precisava investir na indústria e não no comércio. Então, primeiramente, produzir, para depois se preocupar com o comércio desses produtos, tá? Então, aqui, a resposta correta é a letra A. Essa é uma das poucas questões que a resposta não está no texto, né? Que não basta apenas ler o texto e tentar chegar na resposta. Aqui, precisava conhecer um pouquinho sobre o que foi essa crise de 1929, sobre o que ela envolveu e sobre como isso impacta no Brasil. Então, se quer saber um pouquinho mais sobre isso, assiste o vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, onde eu comento sobre a crise de 1929. E eu encerro esse segundo vídeo, então, de correção de questões, com a questão de número 79, que diz o seguinte. Lembro, a propósito, uma cerimônia religiosa a que assisti na noite de Santo Antônio, de 1975, quando presente a uma festa em honra do padroeiro. Ia a coisa assim bonita e simples, até que, recitadas as cinco dezenas de Ave Marias e os seus Padre Nossos, chegou a hora do remate com o canto da Salve Rainha. O capelão começou a entoar, nesse instante, hino à Virgem em latim. Salve Regina, Mater Misericórdia. E o que eu estranhei foi seguido de pronto, sem qualquer hesitação pelos presentes. Depois veio o espantoso para mim, a reza, também entoada, de toda a extensa ladainha de Nossa Senhora, igualmente em latim. Eu olhava e não acabava de crer. Aqueles caboclos que eu via mourejando de serventes nas obras do bairro, estavam agora ali, acaipirando lindamente a poesia medieval do responso. Ou seja, o autor comenta dessa surpresa dele de ver pessoas simples, de ver pessoas que ele não fazia a menor ideia de que seguiam práticas religiosas como a Kelly, que soubessem participar daquelas práticas religiosas. E ele vê isso de uma maneira cheia de surpresa. E aqui ele remete à ideia, então, de que eles falam em latim, uma língua que não é a língua falada naquele local, uma língua que não era utilizada no Brasil, mas que representa, então, essa permanência, porque a história trata de mudanças e permanências. E essa presença do latim, uma língua que não é mais falada em nenhum país, mas a presença do latim ainda em práticas religiosas, é uma permanência, então, dessa crença religiosa que surge e que fundamenta-se numa questão da linguagem do latim, embora, por exemplo, a Bíblia tenha várias partes em aramaico, tenha várias partes em grego, mas o latim acaba sendo a noção dominante por ser a língua falada, então, pelo Império Romano. Então, o fato de se tornar a igreja católica, a religião oficial do Império Romano, faz com que ocorra essa permanência do latim nas tradições religiosas, nas orações rezadas pela igreja ao longo dos séculos. E aí, a questão questiona o seguinte, o estranhamento do autor diante da cerimônia relaciona-se ao encontro de temporalidades, que, encontro de temporalidades, ou seja, encontro de dois tempos diferentes, o passado, o latim rezado lá no passado, com um presente onde ainda se utiliza essas orações nessa língua. Esse encontro de temporalidades questiona ritos católicos? Não, não é isso que está dizendo no texto. B. Evidenciam práticas ecumênicas? Práticas ecumênicas estariam no sentido de práticas que envolvem mais de uma crença, mas aqui só está falando em uma tradição cristã. Letra C. Elitizam manifestações populares? Não, não está dizendo aqui que o fato deles rezarem em latim torna essa reza elitizada. Não é o que comenta no texto. Letra D. Valorizam conhecimentos escolares? Não, nada a ver. Até porque o latim não era ensinado nas escolas, né? E a letra E. Revelam permanências culturais. Sim, é essa a resposta. Porque esse encontro de temporalidades, então, de trazer uma língua que não se utiliza mais, mas que segue a ideia de uma crença religiosa, sendo lidada numa região de interior, numa região onde não tem mais nenhuma ligação com aquele passado romano, sim, revela uma permanência cultural que segue, então, com o passar do tempo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí